Não me importo muito, pra mim é tudo a mesma coisa Aqui eu tô concentrado pra dar o meu melhor, cara Se eu começar a explicar, eu não vou jogar o meu melhor E vai ficar bem difícil assim eu ajudar vocês Eu posso ir sem você Arrepiou, mano, arrepiou, mano Deu uma arrepiada Que early game ruim Isso, fica separadinho Ai, como eu sou safado 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 Desculpa, tive uma DP O que é isso? Ai, como eu fui Ai, como eu sou safado Obrigado. 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 Dê né. Segura. Ah mano. Eu odeio o meu Kha'Zix. Uh. Vai doer. Bum. Boa time. Ou eu pego. Tá bom. Obrigado. Nossa ele me ajudou muito nisso cara. Eu ia ficar muito em dúvida entre pegar o Vel'cos. ou não pegar o velcos se a gente matar esse aqui já tá bom mais um? não fez mais do que a gente achava que ele poderia fazer o que ele poderia fazer Calma aí. A gente já conversa, rapaziada. 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 A gente conversa, rapaziada. A gente conversa, rapaziada. A gente conversa, rapaziada. Nossa, ele tem morelo shadow. Mãe, N.A. Eu aceito um Hammer 2, cara. Nossa, que cheiroz. Margarida! Aí o Zemo chora, mano. Eu junto. Existe um mundo também que a gente só coloque o Nautilus, né, mano? Não, mas aqui o valor do Voleo Urso é muito alto pra gente... A gente conversa, rapaziada. Não era pro time ganhar? Era pro time ganhar. Ah, tem que sobrar só ele. Entendi. Assim, a Helta aqui é só porque ela é bonecão e dá escudo, né, cara? Agora a gente tem alguma outra lendária que a gente queira colocar. Tá, isso aqui vai ser bom. Vamos ver se o Amorelo Shadow vai mudar alguma coisa aqui agora. Ganhamos. Nice. O GAzinho é muito good. O que aconteceu? O Timo sempre ganha X1, mano. Nossa, moleque! Sabe qual que é o nome desse garoto aqui, mano? É o João, velho. A gente quer saber qual o João que ele é. E o nome dele é John Cena. Mano Meu hammer vai ter Meu hammer vai ter Três runas, cara Ganha tempo A gente ganhou muito tempo com isso, cara Eu tava esperando a play do Viego Pra pegar a quindrid dele ali Ou a Kay, eu tô ligado Qualquer um dos dois que a gente pegasse Esse absurdo, mano Taca a musiquinha 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 Taca a musiquinha